Boa tarde, seja muito bem-vindo, meio-dia 19, mais um SBT e você está no ar. Hoje é sexta-feira e o programa está pra lá de especial, com informação, com música boa e também curiosidades. Dá uma olhada no que vai rolar. Você sabe a diferença de rã, perereca e sapo? Pode ser importante na hora que um deles aparece na sua casa. Um bate-papo bem interessante sobre as eleições. O segundo turno chegou. Música boa e animada pra nossa sexta com o Tiago Dias. Tudo isso agora no SBT e você. Isso e muito mais, viu? Tem cheirinho bom no ar, tem Aromazil chegando no SBT e você com os seus produtos de higiene e limpeza. Uma linha completa pra cuidar do que mais priorizamos, que é você. Além de mais de 400 produtos de limpeza, Aromazil possui uma linha própria, automotiva, que é Aromazil Car. Possui um grande mix de produtos automotivos, são mais de 50 produtos, pra fazer com que o seu carro fique mais bonito, limpo, aconchegante, né? Ó, no momento da lavagem, você vai usar esse daqui, viu? Porque o seu carro merece um produto de qualidade que não vai agredir a pintura. Usando lava-alto com cera Aromazil Car, o seu carro fica limpo, protegido e com uma pintura brilhante. A fórmula especial do lava-alto com cera remove a sujeira com facilidade e deixa uma película protetora contra a ação do tempo, prolongando o tempo da pintura. Depois, você vem com o Limpa Pneus, né? Que é um produto que foi especialmente desenvolvido pra proteger, conservar e dar brilho aos pneus com proteção prolongada, brilho intenso e duradouro e deixa os pneus com aspecto de novo. Tem também as ceras, ó, tem essa cera protetora que promove máxima proteção e brilho pra todos os tipos de pintura, dando um incrível resultado final com alta durabilidade. E além disso, é claro que Aromazil Car tem a linha de aromatizantes automotivos, ó, são quatro tipos pra você escolher. Esse primeiro aqui, ó, é o aromatizante em gel, que tem sete fragrâncias pra você. Tem também os aromatizantes líquidos, os sachês perfumados, além dos odorizadores de painel, né, que dão um super charme no carrão. E é claro que tem também esse kit aqui, ó, que é o kit limpa-telas. Você não vai usar só no carro, não, serve pra limpar o celular, o tablet, notebook, a sua TV ou então o seu DVD automotivo. Você encontra os produtos Aromazil nos melhores supermercados, conveniências e lojas do ramo. Acesse aromazil.com.br e aproveite, tá bom? E, ó, agora a gente vai começar batendo um papo aqui a respeito do segundo turno que já chegou, né? A gente já deu aí várias orientações a respeito do primeiro turno e agora o segundo já tá aí batendo na porta. E você de casa, já tá preparado, já sabe como é que você vai votar, em quem você vai votar, o que você precisa? Vamos conversar com o professor de jornalismo político, nosso amigo Fabrício Caralhetti. Tudo bom, Fabrício? Tudo bom, Anílio? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado, boa tarde pra você, boa tarde pra mim. Boa tarde. O pessoal tá acompanhando a gente aí pelo SBT e você. Legal. Segundo turno tá aí, né? Dessa vez a gente vai votar pra governadora e pra presidente. São só dois votos. No que o pessoal precisa se atentar aí, Fabrício? É bem mais simples, né? Porque o primeiro turno a gente tinha deputado federal, estadual, senadora. Realmente muita gente se perdeu, né? Tivemos alguns, gente reclamando que colocava um voto e não aparecia. Isso inclusive acabou surgindo até algumas denúncias, né? Enfim, de que poderia ter algum problema com as urnas. Mas isso foi totalmente descartado. Às vezes é o próprio problema do eleitor, né? Na hora de se confundir. Mas agora a gente tem, né? Bem mais simples. E estamos aí nesse processo, nessa reta final. Acho que tá todo mundo um pouco, tanto quanto cansado de falar de política e eleições. Mas finalmente agora, domingo, a gente vai saber quem vai governar o Estado pelos próximos quatro anos. E também quem será o nosso próximo presidente pelos próximos quatro anos. Foi muito turbulenta, né? Foi bastante. Bastante, bastante sustos aí, né? Que a gente levou. Muita coisa inesperada. Você acha que tudo isso que aconteceu, fake news, um falando da vida do outro e misturando vida pessoal e tudo mais. Você acha que isso bagunça um pouco a cabeça do eleitor? Olha, Mira, bagunça bastante. O que a gente teve de diferente, eu acho que em relação às outras eleições. Essa eleição, a gente sabe, né? Sempre com dois políticos ali. Então, é um falando mal, é... Isso até que é comum, né? Isso é comum. O grande problema dessa eleição é que nós tivemos um fator a mais, que foram as redes sociais. Foi a primeira grande eleição. Tivemos já em 2016, para prefeito. Mas foi a primeira grande eleição de abrangência nacional que tivemos. Aí as redes sociais tendo um papel muito ativo. E isso surgem as tal das fake news, né? As notícias falsas, que são distribuídas para o WhatsApp, isso, Facebook, de várias maneiras. E muitas pessoas que não têm o ato, ou a grande maioria, não sabem se aquilo é verdade ou não. Na dúvida, muitas pessoas acabaram compartilhando notícias falsas. E isso, claro, prejudica o processo democrático. Prejudica, sobretudo, a hora de escolher quem é o melhor candidato, já que você está acreditando em algo que é falso. E prejudica também, principalmente, na votação, né? Porque depois você compartilhar é uma coisa, agora você votar num cara que você achou que era uma coisa, depois descobrir que é outra é pior ainda, né? Na hora do voto lá, Fabrício, quem que vem primeiro? Quem que a gente vai votar primeiro? A gente vai votar primeiro para governador, né? Para governador. Quantos números são? São dois números. Dois números. E depois temos o voto para presidente também, dois números. Outro ponto também, aproveitando essa questão das fake news, a gente sempre falou-se durante o processo eleitoral sobre a questão das urnas eletrônicas e a gente pode confiar que não há problema com as urnas eletrônicas, inclusive foi o ditado do primeiro turno. O problema havia, sim, quando a cédula era de papel, porque aí as pessoas, especialmente as pessoas que deixavam o voto em branco, aí na hora de computar a pessoa ia lá e anotava. Então, na verdade, as urnas eletrônicas, as pessoas podem ficar tranquilas, que elas são confiáveis e vão refletir a vontade do brasileiro e do povo paulista também. Perfeito! Daqui a pouco a gente tira mais umas dúvidas aí com você, tá, Fabrício? Quero te perguntar, você que é um cara que tem chácara, que tem sítio, vive assim, você gosta de sapo? Olha... Tem medo de sapo? Eu não tenho medo não, não tenho fobia, mas também não é aquela coisa assim que vai ser meu bichinho de estimação, viu, Mirna? Você sabe a diferença de sapo, rã e perereca? Não sabia antes de entrar aqui, eu não sabia, agora o professor me explicou. Aprendi hoje, dá uma olhada aí, ó, daqui a pouco eu vou mostrar pra você. Hoje tem sapo, tem rã, tem perereca, ao vivo aqui no SBT e você, no próximo bloco eu quero ver se eu vou poder pegar na mão esse barrigudinho aí, ó, se você não sai daí. Já volto, Fabrício, dá licença um pouquinho, porque eu tenho mais um amigo aqui, ó, o Thiago Dias, que é cantor junto com o Alvinho. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, Thiago. Tudo bom? Tem medo de sapo? Não, não. Não? É bom mesmo, né, porque você tá no mesmo ambiente aqui com uns 15 ali, né? Se você tivesse medo, não ia ter música hoje, né, Thiago? Verdade, verdade. Tem medo, Alvinho? Tá sem microfone, não tem também, né? Mas tudo, né, os caras, né? Mas você já comeu rã? Não, nunca tive a oportunidade, não. Ai, dá dó, né? Dá dó, gente, comer rã. Não quero nem falar desse negócio hoje de comer, porque o bichinho tá ali tão bonitinho, vou mostrar pra você já, já. Mas vamos lá, Thiago, você é da onde? Eu sou daqui da cidade de São José do Rio Preto mesmo, né? Natural daqui, né? Da gema, a gente fala, né? Coisa boa. Eu sou daqui de Rio Preto mesmo. Tá, e da onde veio a paixão pela música? Minha paixão pela música veio desde pequeno, quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai me ensinou a tocar o instrumento, duas notinhas ali, depois eu comecei, fui, 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 e até hoje não parei não, graças a Deus. Não parou mais, graças a Deus, né? Isso é talento, né? O talento que mostra, o tempo é que mostra, né? O tamanho do nosso talento. Então, fica à vontade pra animar o nosso primeiro bloco do SBT e Você. Qual vai ser a primeira música? Vamos fazer aqui o sucesso estourado do Gustavo Lima, né? Bora! Vamos lá. Thiago Dias no SBT e Você ao vivo. Aproveita. Um, três, um... Tô há mais de duas horas, ensaiando uma recaída, o número já tá na tela, é só apertar o verde que liga. Vem ver uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem, pra ver se com inspiração e ou de par ela vem, pra completar essa chamada. Atende aí, o Zé da Recaí, tá ligando aí, eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim, o importante é que ao vir, cê me chama de brinzinho. Atende aí, o Zé da Recaí, tá ligando aí, eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim, o importante é que ao vir, cê me chama de brinzinho. Já tô de volta, meio de meia. Boa hora de almoço pra você aí, ó, que tá com arroz, feijão em cima da mesa, acompanhando o SBT e Você. Aproveita pra acompanhar também os prêmios do Saúde Cap, pra quem mora aqui em São José do Rio Preto e região, ó. No primeiro prêmio, você concorre a um Mob Easy, no segundo prêmio, um HB20, no terceiro prêmio, um Onix Hat e no quarto e grande prêmio, um Fiat Toro. Tem também os giros da sorte, com 10 prêmios de R$ 1.500,00 pra você concorrer. O sorteio acontece domingo, dia 28, aqui no SBT Interior. O certificado de contribuição é baratinho, custa R$ 10,00 e a realização é do querido Hospital de Amor. Então, boa sorte pra você. A gente tá falando de eleições aqui e a gente também vai falar de sapo. Você já beijou um sapinho aí pra ver se ele vira o seu príncipe encantado? Vou ver se eu vou ter coragem. Eu já tenho meu príncipe encantado, né? Mas eu vou beijar um sapo aqui hoje, quem sabe, né? Agora, você sabe a diferença de sapo, perereque e rã? Você sabe? Eu não sabia não, viu? E o nosso repórter, querido Daniel Fileto, foi para as ruas ver se as pessoas sabem. Mira! O assunto de hoje é sobre sapo. Por isso que eu vim até aqui no centro de Rio Preto pra conversar com as pessoas sobre isso. E aproveitando o assunto, você sabe o que o sapo falou pro Bob Marley? Reggae. Reggae. Claudanir, você tem medo de sapo? Eu não. De jeito nenhum. Eu já morei em lugares que tinham daqueles grandão, né? Tem os outros menores também, mas tranquilo. Ele é um bichinho indefeso, não faz mal. Necessariamente não, né? Um sapo é um bicho tão indefeso, então, tipo, não deveria ter medo não. E você sabe qual que é a diferença de sapo, perereca, rã? Vixi, aí complicou a situação. Acho que... Não, não sei. Acho que não. Tudo a mesma coisa? É, não, não é. É a mesma coisa. Sei que é diferente, mas não sei a diferença. É, eu acho. Bom, tem o tamanho, né? E a espécie de cada um, né? Agora a diferença certinha de cada, eu não sei não. Eu acho toda a mesma coisa, entendeu? Sapo, rã, perereca, tanto faz, entendeu? Olha o sapinho ali. Ai, meu Deus, gente. Olha o sapinho ali, que bonitinho. Ai, meu Deus do céu. Eu acho muito bonitinho. Tem gente que tem pavor e eu respeito, mas eu adoro. Adoro o sapo. Mas sabe uma coisa? Eu sempre quis pegar o sapo, assim, quando eu fui pra chácara, coisa. Mas daí eu fico pensando, e aí se ele me fizer mal? E aí se ele tiver veneno? Você já ouviu um monte de coisa, não é? Eu também já ouvi, a gente vai saber se é verdade, se não é. Junto com o Clássio de Oliveira, que é biólogo. Tudo bom, Clássio? Seja muito bem-vindo, viu, ao programa? E eu agradeço, nós, a Unespa, agradecemos. Valeu. Eu agradeço a Unespa por trazer esses bichinhos aqui pra gente, né? E são todos da nossa região, né? Todos, aqui muito próximo, daqui de Chimit. Ah, é? Todos coletados há um dia atrás. Ah, você tá brincando? Não. Você foi lá pegar pra trazer no programa? Debaixo de chuva. Ai, que bonitinho. Todo esforço pra vocês. Ai, que legal. Show de bola e vai valer muito a pena. É verdade que o sapo solta aquele veneno pelo olho e cega as pessoas e aquela ferocidade toda? Que oportunidade maravilhosa. Por favor, não, não. Dito popular, eles são muito inofensivos. Sim, eles têm veneno. Todos eles têm veneno na pele. Um grupo de animais que são sapos tem uma glândula muito grande próximo da orelha, do tímpano, que secreta uma secreção leitosa. Aquilo pra nós não faz mal e nenhum sapo esguicha veneno, não. Tá. O problema é que na pele, essa toxina é um mecanismo de defesa passivo contra predador. Certo. Qualquer animal que abocanhar ele, essa toxina vai fazer o predador soltar. Tá. Pra nós, se colocou a mão nele, evitar levar ao olho ou à boca, porque pode na mucosa passar. Tá, mas não é nada. Só vai causar uma irritação, não causa cegueira, não causa absolutamente nada. É mito. Agora eu quero saber a diferença de rã, de perereca e de sapo. A gente vai ter que mostrar isso direitinho, pras pessoas entenderem. Vamos colocar a primeira foto no ar? Daí a gente põe a foto e depois mostra aqui. Pode ser? Por favor. Ó, a primeira foto aí é o sapo. O sapo tem a pele rugosa, tem verruguinha, tem a perninha curta, os saltos são limitados e vivem em ambientes secos. Hum, é isso mesmo? Exatamente. Estas são as características gerais desse animal que nós chamamos de sapos. Esse aqui? Esses dois representantes que estão nesse aquário são sapos, mas eles são muito diferentes daquele sapo que a gente conhece, que chega próximo da gente, que é o sapo cururu. Que é o que tem a pele verrugosa, ele tá aqui. Ele é verrugoso, ele é mais seco, ele é terrestre. Bicho é grande. Estes daqui, eles estão muito próximos do corpo d'água lá no brejo. A pele deles é muito úmida. Esse dá pra pegar na mão ou não? Dá, se tiver oportunidade nós faremos isso daqui a pouco. Meu Deus do céu. Você me ajuda a fazer. Tá. Vamos ver agora a próxima foto. Pra saber como que é a rã. A diferença. Pode colocar no ar, por favor. A rã tem pele úmida, perninhas longas e grossas, membranas entre os dedos, os saltos são longos e elas vivem na água. Então, vamos mostrar agora a rã. A rã é coxudinha. Bastante. Essa é uma característica que está sendo ilustrada. Dá pra gente observar que a coxinha dela é bastante grossa. E ela é capaz de dar saltos a longas distâncias. Por isso, eu não vou tirá-los desse aquário, não. Essa a gente não pega na mão porque se perder ela aqui no estúdio, não acha mais, né, Clássio? Exatamente. Essa é uma espécie pequena, mas existem espécies grandes que a gente até consome. É. E aí não quer nem falar. Essa outra também é uma rãzinha. Vê se eu consigo mostrar o tamanho rico dela. Ela é minúscula. Olha lá, olha lá. Ela é minúscula. Ela tem mais ou menos um centímetro. É uma espécie adulta. Meu Deus. Isso vale para sapos, para as rãs e para as pererecas. Os menores animais têm aproximadamente um mínimo de 0,8 milímetros a 1 centímetro e alguns grandes, pererecas grandes, rãs um pouco maiores e tem sapos bem grandes. Agora vamos ver a perereca. Põe a perereca no ar aí. Perereca tem pele úmida, tem olhos grandes, tem pernas longas e finas. Ela dá saltos longos, são ótimas escaladoras e vivem próximo à água. Vamos lá. Essa aqui é a perereca? Justamente. Nós temos duas espécies aqui. Ela é mais magrelinha, né? Mais. As perninhas delas são longas, mas são finas. Por isso que ela pula longe. Elas são ótimas escaladoras. E por que ela está grudada aqui? Nas pontinhas dos dedos elas têm projeções que são chamadas pequenas ventosas. São discos que conseguem grudar em superfícies lisas. Eu já ouvi dizer que ela gruda no corpo e não sai nunca mais. Não, outro dito popular, nada a ver. Ela vai pular e você, show, ela vai embora. Viu? Simples assim. Ela não vai fazer nada. Próximo bloco, eu vou pegar nesse sapão que está aqui embaixo. Eu quero ver. Eu vou? Eu quero ver. Vou pegar. É gelado demais? Um pouco. É. Temperatura ambiente. É tipo cobra? Não é gelado nem quente. Eu já peguei cobra aqui, então cobra eu não vou ter medo do sapo, né gente? É igual cobra. Então a mira vai ficar. Eu vou pegar no sapo no próximo bloco. Combinado. Ok. Fabrício, vem cá. Não é pra você pegar no sapo, não. Ah, menos mal. Menos mal. É pra você falar do segundo turno. Vamos lá. Que tá aí, vou acabar logo. Vamos deleger logo, né gente? Depois ver o que que dá. Vamos dar uma olhada mais algumas questões aqui, Fabrício, por gentileza, quando nós estivermos aí prontos para votar. Qual a diferença entre o voto branco e o voto nulo? Tem gente que fala, eu não gosto de um, eu também não gosto do outro, eu vou anular. O que esse cara tá fazendo? É, na verdade, assim, na prática não tem diferença nenhuma. Normalmente o voto branco é aquela pessoa que não escolheu um candidato, né? Não tem ali alguém de sua preferência, então ele vota o branco. E aí tem até a tecla, né? Tecla branca que você vota o voto em branco. Já o voto nulo é mais um voto de protesto, ou quando a pessoa digita o número errado, o número que não existe, então, e dá o confirmar, você anula o voto. Os dois têm essa diferença, digamos, quase filosófica, mas na prática eles têm a mesma função. Eles vão para quem tá ganhando? Não vão para lugar nenhum. Mito! Isso é mito. Você joga fora, é a mesma coisa que você jogar no lixo, não vai para quem tá ganhando, não. Exato, porque na verdade, no final das contas, acaba contando os votos válidos. Os votos válidos são só os votos que foram dados para os candidatos. Então, tanto o branco quanto o nulo, eles acabam sendo retirados aí da apuração. Muito bem. Próximo, por favor. Não votei no primeiro turno. Posso votar agora? Pode. E aí, Mané, não votou no primeiro? Pode e deve votar, né? Pode. Claro, se a pessoa estiver no seu domicílio eleitoral, deve votar, não tem problema nenhum de não ter votado no primeiro turno. Pode, sim, votar no segundo turno normalmente, Mira. Vamos lá, então, né, gente? Vamos votar. Próximo. Posso votar só para um dos cargos? Pode também. Você vai para governador ou para presidente. Se você não tem um candidato, quer anular ou deixar em branco um dos dois, pode sim. E o outro, você pode fazer a escolha. Então, pode votar em apenas um dos candidatos, caso queira. Ou um dos cargos, na verdade, os candidatos é só um. Mas um dos cargos, tanto para presidente ou governador. Pode votar em um dos dois, então. Ok, tem mais? Como justificar o voto? Ok, não vou conseguir votar, estou longe, estou viajando, não tenho título da cidade. Como eu justifico? É importante colocar, né, que a justificativa, ela sempre é feita fora do seu domicílio eleitoral. Se você, por exemplo, estiver na sua cidade e falar, não quero votar, quero justificar. Não, não pode. Não dá. Só se você estiver em outra cidade, outro estado. Nesse caso, você pode ir a qualquer local de votação, que lá você tem ali a justificativa. Você faz ali mesmo o local, é um processo bastante rápido. Rápido. Então, qualquer local de votação, você pode justificar seu voto. Perfeito. O que mais? Posso votar em outra cidade ou estado? Hoje já não existe. A gente já teve já a figura do voto em trânsito, que durante muito tempo as pessoas estavam em outra cidade, outro estado, e fora do seu domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral é a cidade onde está registrado, né? E existiu o voto em trânsito. Essa figura não existe mais, então, não pode. Se você está em outra cidade, outro estado, que não seja o seu domicílio eleitoral, só justificando mesmo. E para encerrar, o que é que acontece se eu não votar? Olha, se você não votar, você tem que pagar uma multa de 3 reais por eleição que você deixou, né? No caso, vamos supor que a pessoa não vai votar agora. Você tem que pagar essa multa de 3 reais, caso contrário, você não fica quítico à justiça eleitoral. Isso te impede, existem algumas sanções. Você não pode tirar passaporte, você não pode tirar RG, carteira de reservista, então, existem algumas sanções. Só que aí você, caso não conseguiu justificar ou votar, você pagando essa multa de 3 reais, fica ok com a justiça eleitoral. Muito bem. Gente, tem que votar com consciência. Vamos sentar ali com o tio Tiago Dias agora? Que é a vez do Tiago Dias com o seu amigo Alvinho para encerrar mais esse bloco do SBT e você. Fica à vontade, Tiago. Casa é sua. No próximo bloco eu vou pegar o sapo. Meu orgulho caiu quando sobe o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse palco Afogando a saudade No querosene Tô beijando esse palco Abraçando as garrafas Solidão é com banheira Meio de 46 e eu já tô de volta O sapão já tá me esperando ali Eu gosto Eu gosto mas nunca peguei né Vamos ver Prêmios do SPCAP chegando pra quem mora em Araçatuba Presidente Prudente e toda essa região gostosa aí Olha lá No primeiro prêmio tem um Mob Easy No segundo um HB20 No terceiro um Onix Hat E no quarto e grande prêmio Fiat Toro Tem os giros da sorte Com 10 prêmios de 1500 reais Pra você concorrer também Tá O sorteio acontece domingo dia 28 Aqui no SBT Interior O certificado de contribuição Custa só 10 reais E a realização é do Hospital Regional do Câncer De Presidente Prudente Então boa sorte pra vocês Vou ali com o Clássius de novo Que é o nosso biólogo Que tá aqui hoje Ele já mostrou a diferença de rã De perereca De sapo Se você não viu aí Passa lá no Facebook depois Pra você conferir de perto E eu queria aproveitar Antes da gente começar aqui Clássius Dizer que você pegou esses bichinhos Na natureza Você vai devolver E você tem a autorização do IBAMA Também pra estar com eles aqui São animais de vida livre Da nossa fauna Eu sou pesquisador Vinculado a uma instituição Nós temos autorização Junto ao IBAMA Ao Ministério do Meio Ambiente Então tudo é feito Sobre os rígidos controles Esses animais eles foram coletados Transportados Sem qualquer manipulação Que causa dor E todos eles serão Libertados Hoje à tarde Então hoje à noite Eles estarão no brejo Ê delícia Brejo feliz Tem uma cidade né Onde nós encontramos Muitos desses indivíduos Ó o girininho gente Esse é o girininho Desse sapinho aí Como é que você pega? Desse pequenininho aqui E olha que bonitinho Se a gente olhar Ai Clássius Nas costinhas dele Ai como é que ele pega Gente o bicho Gente que nem eu Pegando cachorro E ele está fazendo xixi na minha mão Xixi não deixa cego Não faz nada Se a gente estiver vendo Duas bolinhas pretas Na bundinha São ocelos Falsos olhos Quando um predador chega Ele levanta a bundinha E mostra isso como se fosse Mostra ali pro Daniel O rostinho deles Mostra como se eles fossem maiores Mais perigosos Pra mostrar que ele é Uma maneira de afastar o predador A bundinha dele Ele é muito bonitinho Ele é chamado de sapinho De quatro olhos Pode pôr a mão Pele úmida Muco Tem toxina? Tem Mas faz mal pra predadores É bem gelado É praticamente inofensiva Geladinho É temperatura ambiente Parece Mas é frio O nosso contato é frio Porque nós somos homeotérmicos Parece uma fruta Nós estamos em 36 graus e meio E eles estão na temperatura ambiente Parece um São dóceis Um caqui Eles não vão morder Eles não vão fazer absolutamente nada com nós Agora pega o grandão Ah, eu vou precisar mostrar esse É lindo Esse animal Nós demos muita sorte Ele não pula, você falou, né? Nós tivemos sorte no campo Porque este animal Você vai soltar ele? Vou Ele fica aproximadamente Nove meses enterrado Deixa eu botar o girininho aqui Peraí A maior parte do tempo Ele fica enterrado Se protegendo Evitando a desidratação Ele não vai pular? Não Ele anda Ele tem o hábito de andar Ninguém Eu vou tentar estimular na própria mão Como você chama um sapo? Você pode segurá-lo na sua mão? Ó, ele vai andar Tá Vem, vem sapo Ele não vai saltar Ele não morde? Não Ele não gostou de mim? Não Ah, senhor Vai passando de uma mão pra outra Ah, senhor Isso é um sapo Ah, senhor Este também é um sapinho Parece um slime Exatamente Parece um slime Ele é lindo Gelado Esse também é um sapo Não deixa ele cair Não, não vai cair Coitadinho Esse também é um sapo Esse é o sapo cururu Esse aqui é o que nós falamos Que talvez tem um pouco mais de perigo Para alguns Principalmente para animais domésticos É fichinho Não, o peixe é água É a água Eles estão bastante hidratados Esta é a estrutura que produz uma secreção leitosa Que é o que faz Se a gente comprimir isso daqui com um pouco mais de força Eu não vou judiar do animal É o que acontece em uma situação normal Um cachorro, por exemplo, pode tentar abocanhar ele Nesse ato, ele ejeta Não, ele libera na superfície da pele Aí a secreção é tóxica e vai fazer o animal espumar Entendi E é tóxico, é muito alcalino O animal, ele tem uma defesa chamada passiva Então ele não é peçonhento Ai, senhor Olha que lindo o andar dele Este ele anda Ele anda e não pula Esse pula Vem, filho, vem Vem, mamãe, vem Pele rugosa Para o ecossistema, qual a importância desses bichinhos E qual que é o maior predador deles? Eles têm vários predadores Vários grupos animais predam eles Aves, aranhas predam animais pequenos Alguns anfíbios, sapos predam outros sapos Olha que lindo o andar dele É extraordinário, é lindo Gente, é lindo mesmo Peraí que eu quero pegar esse grandão aí Eu espero Vem cá, eles têm nome não, né? Vamos tocar? Vamos Ai meu Deus do céu Peraí, calma, deixa eu pôr ele lá dentro É melhor? Eu seguro ele Eu quero segurar ele também Ai meu Deus, mas o outro vai por lá Só segura o grandão Eu não vou segurar o grandão agora sem você não Ai meu Deus É onde que eu pego esse bicho? Segura Ai, gente que forte Eu tô suando o bigodinho Jeito certo de pegar o animal Suando o bigodinho Só tô segurando ainda Se você segurar ele aqui assim Ele não tem jeito de fugir Mas ele não vai fazer nada Parece que eu tô machucando Ele fica bobinho Ai que dó Peraí, peraí Peraí, calma, segura Segura Eles comem insetos Eles comem insetos, aranhas, minhocas Eles são fundamentais na cadeia, na teia ecológica Por que eu tô fazendo isso? Sem eles nós teríamos sérios problemas O que é isso que tá batendo aqui embaixo? É o coração? Ele tá tentando inflar os pulmões com ar Ele tá se parecendo maior do que ele é É um outro mecanismo de defesa Olha ele agarrando aqui Ele vai segurando a sua mão Ele é fortinho Ele é bem fortinho? É uma menina É uma menina Oi querida Tudo bem com você, menina? Mas não beije ela Não vai virar um príncipe? Não vai virar um príncipe Nenhuma princesa Barreto Será que o barreto era assim Antes de eu dar o primeiro beijo nele? Olha as perninhas Vamos dançar É um animal, gente Ele é inofensivo Gente É muito gostoso É muito gostosinho Quando eu ver um sapo na minha chave Ele tá afungando Ele tá bravo É só segurar Eu tô segurando direito? Não tô machucando ele, né? Não tá machucando Ela, né? Isso, segura assim, Catia Isso, olha só Gente, ele é forte Ele é forte Eu tô segurando, tô segurando Ela não vai pular Se fosse uma rã no mesmo porte corporal Ela dá um salto de mais de dois metros Gente, é tão geladinha Ela escapa Ela dá cinco, seis saltos Um atrás do outro E você vai Não vai conseguir pegar Os sapos, de modo geral Como este, cururu Eles vivem em ambientes terrestres Se aproximam muito do ser humano Nas chácaras Eles gostam de ficar nas varandas Embaixo das luzes Por quê? Comendo insetos Eu posso levar ele ali Para os meninos ver? Pode Pode Você fez o quê? Você ia vir aqui Falar de segundo turno Você ia vir cantar E não ia ver A menina Ela tá inflando pra cacete Ela tá geladinha Olha, olha as perninhas Olha as perninhas Fabrício Ela tá inflando muito Ela tá ficando enorme Eu tô fazendo força pra agarrar ela Ai, pulou Brincadeira Vai Olha É forte É forte Olha a força que ela tá fazendo aqui na minha barriga Alvin Cumprimenta a nossa amiga Gente, ela tá maior que meu rosto, ó É enorme Você vai se chamar Catarina Tá bom, Catarina? Catarina Não é nome de sapo? Não, desculpa, gente Se tem alguma Catarina vendo a gente, né? Nada contra É que eu tô gostando da bichinha Mira, posso só dar mais uma sugestão? Lógico, você pode tudo Um conselho Que é o seguinte Nós manipulamos esses animais A nossa mão Posso soltar? Pode soltar que eu tô segurando ela Tá? Daqui a pouco ela vai desinflar, ó Ela vai desinflar E ela fez xixi, ó Normal Ih, ela tá nervosa, né? Porque ela não gosta de entrar ao vivo Ela tá estressada, tá sob estresse Tá, fazendo xixi Essa urina, ela é muito diluída Ela é muito mais diluída Que a nossa própria urina É bom pro cabelo? A nossa urina, eu garanto Que faz muito, muito mal Maior pra nós do que a urina deles Ai, gente Nós manipulamos esses animais A gente deve evitar Porque evitar simplesmente Contato com a mucosa Ou com os olhos Por quê? A toxina, ela passa pela mucosa Existem alguns sapos Que são chamados sapos flecha Que são venenosos Eles têm colorações muito vivas Vermelho, preto, amarelo, azul São dendrobatídeos Aqueles Eles têm uma toxina que é mortal Se eu tivesse com um corte na minha mão Eu não poderia pegar o sapinho Que é desse tamanho Ele tem dois centímetros A gente tá pegando aqui pra mostrar, né Clássio? Só pra ilustrar e pra mostrar Desmistificar Que é um animal inofensivo Curiosidade Ele não atacou em nenhum momento Ele só interagiu com a gente Tentando se manter bem E que olho mais lindo Ele quer ir pra casa dele Exatamente Ele tá E você vai, você vai pro brejo hoje, tá menina? Literalmente ele vai pro brejo Vai pro brejo hoje Literalmente Clássio, muito obrigada por você ter vindo Miga, eu agradeço a você e a tua equipe Adorei Pegar nessa coisa mais bonita Do Papai do Céu Aos demais convidados A música ótima E o Papai do Céu Hoje é dia Muito bem Parabéns pela sua profissão Que isso Tá bom? Defender nossos bichinhos Muito obrigada, tá? Eu que agradeço E eu quero fazer um agradecimento especial também A Aquapet de Badiba City Que nos emprestou os aquários Que todos os bichinhos estão aqui Aquapet, parceríssima do SBT e você Muito obrigada, viu? E eu tenho um recado também Muito importante pra você que tá em casa Sabia que falta pouquinho Pra todo o estado de São Paulo ter sinal de TV 100% digital É isso que você ouviu Muitas cidades já desligaram o sinal São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto Presidente Prudente E no dia 28 de novembro vai ser a nossa vez Você tem que preparar a sua TV Se ela for de tubo Você tem que instalar um conversor E uma antena pra TV digital Se ela for assim de tela plana Você verifica se ela tem um conversor embutido Se tiver é só instalar a antena E muitas famílias tem direito a um kit gratuito De antena e conversor Pra receber o sinal digital E não sabem disso Você tem que saber se a sua é uma delas Você tem que ligar grátis pro 147 Ou acessar SejaDigital.com.br Se você tiver direito ao kit Você também agenda de hora pra buscar, ok? Não perca tempo Faça isso agora mesmo Porque dia 28 de novembro O sinal analógico vai acabar E sinal de TV tem que ser digital Ligue agora a 147 Ou acesse SejaDigital.com.br Ok? Fabrício, muito obrigada por ter vindo hoje Por ter esclarecido mais algumas dúvidas Pra todo mundo votar muito consciente aí Do Domingão Eu que agradeço, Mira E como você disse, né Todo mundo votar bastante consciente E pra diferentes nossos amiguinhos Lá pro Brasil não ir pro brejo Exato A partir do ano que vem, né? É isso, falou bem Falou bem Nosso brejo a gente não quer não, né? Só o sapinho que quer Tiago, onde você vai estar hoje à noite, querido? Hoje eu vou estar lá no... Estarei lá no posto Ipiranga Próximo ao Gaivota Fazendo um happy hour pro pessoal Vai ser muito bacana Muito obrigada por ter vindo no SBT e você Eu que agradeço a você Sucesso pra você, Alvinho Muito obrigada também Muito obrigada Um beijo pra tua mulher, Vara Paulinha Um beijo pra você, meu amor E, por favor, encerre o SBT e você de hoje Vamos lá E você de casa, fica com Deus Tenha um excelente final de semana Vote com consciência, tá bom? Pensa direitinho você com você mesmo Tchau Ela queima arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de perder amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você